Satisfração rapaziada, boa noite! A gente é um grupo coletivo, ali maluquinhas, disponibilizamos um espaço aqui pra gente pra eu passar nossa mensagem pra vocês. E aqui, espero que vocês gostem e ouçam muito, entendeu? Porque a nossa realidade é a minha, é a sua, é a dela, é a sua, entendeu? Todos nós vivemos a mesma realidade. Esse aqui é o GV, esse aqui é o Rio, esse ali é o Nescau, eu não tinha assistido, todo mundo aqui na comunidade, todo mundo vive a mesma coisa, entendeu? E o Rádio nos 20, né? Eu posso mandar a cappela pra vocês pra não olhar. Ó, vou contar uma história pra vocês, tá bom? Vou pedir pra todo mundo fazer silêncio sobre essa história aqui, entendeu? Ó, é uma história assim, se eu parar pra contar pra vocês, acreditam? Mais uma vez o pobre morreu da síndrome de bala perdida. A bala é perdida, né? Mas não achou o informe do menor que a escola iria? Mancha que tênis não tira. Achou a menina uma parte da escola? Sua vida tirou. A perícia negou. A perícia foi feita. Tudo normal. Afinal, quem faz a perícia é o policial. A mídia no jornal nunca mais falou. Mais uma vez a síndrome do esquecimento atacou. A bala é perdida, mas é a mesma bala que abala nossas vidas. Que vai chorar mais uma boa marinha. Mais um treito na gaveta? Quem diria? Tem certeza que a escravidão foi realmente abolida? Abolida. Aí uma palavra que merece ser dita. Pra aqueles que ditam, ditam réguas. Réguas que aqui em cima não são muito bem-vindas. Te dão boas vidas. A terra que propõe a chacina. E que conecora quem tira mais vida. A bala é perdida. Lembram-lhe que tomou um tiro na barriga? De fita é divina. Somente isso é salvar aquela vida. Se não fosse Jesus, imagina como sacristaria. E tem gente que ainda duvida. Tem gente que ainda não acredita. E tem gente que cisma em dizer que a bala é perdida. Eu afirmo pra você que a versão daqui vai chegar distorcida. E que essas palavras não vão passar de mimimi ou de timismo. Afinal, por que tanto preto, pobre e favelado são sempre desatingidos? As palavras que aqui eu digo, espero que entre pelos ouvidos, seja absorvido e transmitido. Pra que nada disso no futuro próximo precise ser dito. Obrigado.